Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com Rita e Roberto convidam os rapazes de Liverpool para um passeio pelo Brasil tropical. Em 2000, a forte influência dos Stones. Em 2001, um passeio pela obra dos Beatles. Um ano depois das Aventuras Roqueiras de 2001, chega a hora de mergulhar em ritmos brasileiros como Samba Rock, Bossa Nova e Forró, só que com repertório de clássicos dos Beatles. A ideia pode parecer um sacrilégio, mas nas mãos de Rita e Roberto virou um clássico que fez sucesso em diversos países. A ideia de um disco com releituras dos Beatles veio de Marcos Mainá, que estava no comando de uma nova gravadora, a Abril Music. A princípio, Rita e Roberto não curtiram muito a ideia, mas foram animando e depois deram asas à imaginação. A jornalista Adriana de Barros conta. A Rita sempre foi uma apreciadora de Beatles e Bossa Nova, não é novidade para ninguém. Então o álbum reúne 14 faixas e foi lançado em 2001. Ela só gravou esse disco por conta da persistência do Marcos Mainá, então diretor da gravadora dela, que também era amigo e é uma pessoa que ela gostava e ele queria versões dos Beatles em português. Rita chegou a fazer várias versões, mas esbarrou em regras rígidas da editora dos Beatles, que não permitia que o sentido das letras fosse alterado, e vetou diversas. Mas nos shows, Rita sempre colocava uma ou outra das proibidas. I Wanna Hold Your Hand teve uma versão feita por Rita, batizada como O Amor É Tão Clichê. Foi vetada. Depois, Rita descobriu uma versão hilária chamada O Bode e a Cabra, assinada por Renato Barros, do Renato e seus Bluecaps. Como essa já havia sido gravada pelo grupo The Rebels, existia uma possibilidade de uma liberação. Nada feito. Outro veto. Mas, inspirado nessa letra, o arranjo de Roberto seguiu para um forró. E assim ficou. Um arrasta-pé em inglês com o clássico Beatle. O músico Toninho Ferraguti, que toca acordeon nessa faixa e em Michelle, lembra. Foi uma alegria imensa gravar com a Rita Lee. Isso acho que foi em 2001, eu fui arregimentado para fazer duas faixas. Uma é a Michelle, que ela queria um clima francês. Eu saí correndo atrás de um acordeon com timbre de musete, que o musete do meu aqui não era bacana. Eu fui emprestar um acordeon que tinha esse timbre bem evidente. E a outra música era I Want To Hold Your Hand. Um clima meio de forró. Ficou um forró que assim... A base já estava gravada nas duas músicas e eu só fui fazer a cobertura. E foi demais conhecer a Rita pessoalmente e o Roberto Cavallo também, que eu não conhecia. Não conhecia pessoalmente as duas. E foi muito bem recebido, uma gentileza enorme, ela educadíssima e parecia da família. Parecia que eu já conhecia ela pessoalmente há muitos anos. Ela fazia parte lá de casa, sempre lá em casa. A família toda sempre escutou ela a vida toda. E foi muito bacana, foi muito bacana e o resultado ficou muito bacana também. E nessa música a sanfona deu aquela apimentada, o sabor do forró. Ficou como eu disse, ficou um forró que o resultado eu achei muito legal e foi muito bacana. Fiquei muito feliz com o resultado das duas músicas e por ter conhecido ela também pessoalmente. E é um amor de pessoa muito bacana. O produtor e pesquisador Marcelo Frois conta sobre a autorização. Eu sei que ela gravou o Bode a Cabra. Não foi autorizado porque essa música, na verdade, a versão dela foi gravada pelos... Acho que pelo The Rebels. E é uma raridade. Isso chegou até a sair numa coletânea em CD deles, enfim. Mas na época o pessoal gravava a versão sem pedir autorização. Era tudo feito na clandestinidade, não pedia autorização mesmo, não. E aí quando você chega em dois mil e pouco, vai fazer uma relançada em CD ou gravar de novo, fazer uma nova gravação e você tem que pedir autorização. E você manda para o editor impedindo a autorização dizendo que a Rita está gravando. O Bode acaba lendo uma carta em versão fulano de tal. A editora que é responsável pelas obras no Brasil vai lá e olha no sistema. Não existe. Não está autorizado. Por quê? Porque depois que o Michael Jackson entrou na história, fechou um pouco essa possibilidade de se analisar pedidos. Então, o Michael Jackson ganhava dinheiro em cima, eles recebiam o quinhão deles, mas não havia diálogo. Você não tinha como fazer um pedido especial. Você não chegava no Paul McCartney, você não chegava na Yoko Ones. E aí era não. Tudo era não. Se não tivesse cadastrado, era não, porque não tinha como pedir. Existia um mau hábito na história, entendeu? Que foi até bem recentemente. Tanto que eu acho que agora, se você quiser fazer uma versão, você leva uns meses, mas você consegue. No final das contas, quando o álbum foi lançado, tinha Para Você, Eu Digo Sim, versão de If I Fell, Minha Vida de In My Life, E Aqui e Ali, em Qualquer Lugar, de Here, There e Neverwhere. Essa misturando inglês e português para passar pelas regras. Um dos trechos vetados dessa música desconstruía a própria vontade da Rita de fazer versões. A letra diz, abre aspas, Eu vou cantar em português essa canção tão manjada dos Beatles, versos bonitos que ficam melhor em inglês. Fecha aspas. O jornalista Leonardo Lichotti destaca as versões do álbum. Queria chamar a atenção para esse disco é a maneira como a Rita lê, é como ela faz as versões dos Beatles, né? Assim, If I Fell é uma letra pop precisa, a letra que ela bota, que é em Para Você, Eu Digo Sim, né? O nome da versão dela. Ela honra a melodia redonda dos Beatles da mesma maneira como Minha Vida, que é a versão que ela fez para In My Life, assim. Em Para Você, Eu Digo Sim, e If I Fell tem versos como Se eu me entregar total, meu medo é você pensar que eu sou superficial. E se eu me entregar total, é muito o conhecimento de língua portuguesa e de língua portuguesa contemporânea. Essa comunicação direta da Rita. Agora, o que eu acho mais preciso nesse sentido é aqui e ali em qualquer lugar, que é aquela cruz, a letra original, com uma letra em português, e em alguns momentos, dentro do mesmo verso, ela cruza inglês e português, né? Como ela fala, I love you pra chuchu, se você não está perto, eu fico jururu. Isso é muito Rita. Abrindo o disco, Rita transforma A Hard Day's Night em um samba rock autêntico, mas o álbum é recheado de bossas e suas variantes. O disco tem uma participação luxuosíssima do piano inconfundível de João Donato. A última faixa do álbum é uma antológica recriação de Lucy in the Sky with Diamonds, que vira uma bossa psicodélica e junta a citação de Fixing a Hole. O arranjo é todo baseado no piano de Donato, em perfeita sintonia com Roberto, violões e teclados, e Rita no Melatron. João Donato também aparece em All My Loving. O primeiro single foi Pra Você Eu Digo Sim, com direito a clipe estrelado por Reinaldo Janekini e dirigido por Carla Camurati. Mas a música que ficou ao longo dos anos foi a emocionante versão de In My Life, Minha Vida. O álbum foi um fenômeno na Argentina, chegando a ganhar disco de ouro. Rita levou o show e lotou Luna Park, maior casa de shows do país, gravando ainda um especial para a TV. A radialista argentina Anabella Casales lembra. Mais uma vez, Rita Lee de São Paulo nos trazia alegria. A Argentina passou por tempos políticos e econômicos difíceis, que foram uma ruptura no ano 2001. Fomos derrotados emocionalmente, pelo qual, no ano 2002, brotou em todos a criatividade para ir para frente. O rádio nos trouxe músicas que amamos em versões adoráveis. Rita Lee se ouvia incansavelmente interpretando os Beatles com seu voz em Beatles. Um disco fresco, no qual ela, a seu estilo, recriou clássicos conhecidos, mas com uma cor brasileira, som elegante, eletrônico, e que também trazia neles uma sensibilidade e sensualidade ótima. Novamente, ela se estava ouvindo nas rádios da Argentina, dia e noite. No rádio e na TV, eles usavam essas músicas para seus programas. Nossa, quanta saudade tínhamos dela. Tivemos tanta admiração e loucura por aquele disco que se tornou o disco do ano e alcançou o primeiro disco de ouro da Rita Lee na Argentina. Sucesso de vendas, surpresa para um disco do artista brasileiro, Semans sendo o primeiro nas paradas dos mais vendidos. O álbum ficou culto para nós. Só dez músicas. Aqui sempre desejamos mais e mais. Somos público faminto e o disco foi tão bacana. As músicas eram bem conhecidas e cada uma delas também tinha seu próprio estilo para lhe dar aquele cor da música brasileira e seguiu-se na cadência. Também a fortuna que ele apresentou em novembro daquele ano, 2002, em que as pessoas sabiam cada detalhe de cor. Além disso, duas faixas bônus com duas versões em português. Para você, eu digo sim e minha vida. Muito velas. Na época, eu cantava muito nos bares, nos casamentos. Aquele ano, tivemos que incluí-las no repertório. A gente pedia. Ela veio apresentá-la em novembro daquele ano no Luna Park, grande palco. Ela falou com sensibilidade como público argentino pelo acontecido no país. No Suíço, Rita teve um convidado super especial, Charlie Garcia, com quem apresentaram duas canções para fechar o show, fazendo ao público não parar de aplaudir. Além de tudo, ela voltou ao palco mais no Teatro Gran Rex no ano seguinte. Santa Rita, 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 amamos você por aqui. Mas não foi só na Argentina que o álbum chegou. Só em edições físicas, o disco teve lançamentos nos Estados Unidos, Itália, Japão, Portugal, Venezuela, Chile, Taiwan, Uruguai, México, entre outros. No Brasil, o álbum também deixou suas marcas, inclusive no Sargento Pimenta, mega bloco carioca, que desde 2010 faz carnaval com música dos Beatles e junta uma multidão de seguidores. O fundador e diretor musical do bloco, Leonardo Donner, conta. O álbum aqui, ali, em qualquer lugar, que eu tive o prazer de ver o lançamento no Canecão, há muitos anos atrás, tem uma grande influência na nossa carreira, na carreira do Sargento, porque talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos dessa robustez que homenageia os Beatles no Brasil, apesar de ter sido já feito nos anos 2000, a gente sabe que não é fácil regravar Beatles e eu ali com meus 18 anos, vendo esse show ao vivo, com o Barone na bateria, com a Rita arrebentando na voz, que certamente foi arrebatado por isso tudo. Escutando esse álbum agora, depois de tanto tempo, eu vejo, me lembro do início do Sargento, dos nossos arranjos, muito desse repertório a gente toca nos nossos shows, claro, com uma roupagem um pouco mais agressiva, mais forte, digamos assim, com uma bateria, com muita gente, de uma forma um pouco mais, menos delicada do que está se apresentando no álbum, mas as influências estão ali, né? O baião, os ritmos brasileiros, acho que a Rita soube pensar muito bem essas mesmas referências brasileiras que a gente tem, então tem um diálogo muito grande, e muitas das músicas que estão ali também são trabalhadas no nosso coral do Sargento, então de uma maneira ou de outra eu vejo essa homenagem, essa influência inconsciente ou consciente, assim como os álbuns do Beatles em Choro, a gente escutou ali no começo da criação do Sargento, e esse álbum da Rita certamente foi uma grande referência, e a gente ouve as histórias, o bode brigou com a cabra, aquela letra com essas influências regionais, nordestinas, que não pôde entrar no álbum, mas estava presente no show, então tem uma recordação muito grande, e com muito carinho nessa sonoridade toda, e sem dúvida que isso cresceu dentro de mim, que fui um dos responsáveis pelas recriações dos Beatles que o Sargento Pimenta faz, e acho que a Rita está, de certa forma, presente e impressa no nosso trabalho também. Leonardo Lichotti resume, esse é o disco de uma mulher da geração, da sua geração, uma mulher que entende de Beatles, que entende de bolero, que entende de rock, que entende de língua portuguesa, que entende de bossa nova, que entende de Brasil, é a Rita, só a Rita depois de toda a sua caminhada poderia fazer um disco dedicado às canções dos Beatles, da maneira que ela fez isso, é um disco muito redondo, muito claro nos seus objetivos de fazer uma aproximação Rita Lee da obra dos Beatles, um disco maduro, um approach maduro e jovial como tudo da Rita, um approach maduro e jovial da obra dos Beatles. Muitos beatomaníacos acham isso tudo uma heresia, mas nada mais tropicalista e livre. A antropofagia cultural de hoje, Waldo de Andrade continua e sempre continuou dando asas à obra de Rita Lee. Um recadinho antes de terminar. Cantora da era do rádio que se manteve moderna o tempo todo nas ondas da Bossa e do Samba Lanço, Dórias Monteiro se declara fã de Rita Lee. Ah, falar de Rita Lee é fácil. É fácil porque ela é maravilhosa. Eu sempre fui fã, eu gosto de tudo que ela grava, mas assim, eu tenho duas favoritas, que é Pagu e Baila Comigo. Por quê? Quando eu escuto a Rita, é impressionante que a voz dela transmite uma felicidade, sabe? Uma alegria. A gente até se esquece dos problemas porque a voz dela é impressionantemente querida, sabe? Só traz alegria, muita alegria. Porque ela tem essa característica, uma voz leve, suave, alegre, bonita, tudo. Rita Lee é tudo. podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão. Diz-e-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Legenda por Sônia Ruberti